Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este vlog vai ter uma novidade, que estamos muito felizes. Novo integrante do APNT, novo entregante, entregante da nossa family. Estamos muito contentes. Eu vou me arrumando aqui enquanto eu vou falando com vocês, mas vamos lá. Eu já tinha... Toda hora vocês perguntavam, tipo, Ah, e o animalzinho? Vocês não vão pegar um bichinho? E faz três meses que o Thiago decidiu qual seria o nosso animalzinho. E vai ser uma realização... Está sendo, né? Uma realização de um sonho. Desde quando eu conheço o Thiago, vai fazer nove anos que a gente se conhece. E vai fazer nove anos que a gente fala. Deixa animalzinho específico. E agora que a gente teve o nosso acaso, né? A gente pôde escolher. Foi uma missão. Faz três meses que a gente está esperando poder pegar ele. Então, a gente estava sofrendo muito, principalmente para não contar, não poder contar para vocês, né? Porque eu decidi esperar. E aí, nesses três meses, foi uma tortura. Porque a gente ficou dando, assim, umas dicas, falando algumas coisas durante os vlogs. Algumas pessoas estavam captando, até comentavam, tipo, Hum, acho que está vindo um animalzinho aí, um bichinho aí, entendeu? E aí, chegou... Era para a gente ir buscar ele amanhã. Na verdade, era para a gente ir buscar ele na terça-feira. Hoje é sábado. Só que aí, na semana é meio ruim. E aí, eu pedi para o pessoal que estava cuidando do gatinho, para a gente ir buscar ele no... Ai, eu já falei que é um gatinho. Agora vocês já vão saber, né? Pedi para a gente buscar ele amanhã, no domingo. E aí, acabou que o Thiago fez uma surpresa para mim. Um combinou para o pessoal de vir trazer ele aqui antes. Então, chegou ontem. Foi uma surpresa. Eu não estava sabendo. Chorei, menina. Não estava pronto, porque eu estava muito ansiosa. Hoje, o sábado, eu ia passar, tipo assim, muito ansiosa. E aí, o Thiago fez a surpresa para mim. E chegou o Morpheus. Eu tinha dado dica no meu Prazeres Responde, falando... Vocês perguntaram os animalzinhos. Eu falei, sobre isso, eu vou falar três coisas. Aí, eu falei, Morpheus, esse ano e sem. E aí, muita gente acertou nos comentários qual que seria o nosso animalzinho. E eu vou mostrar aí para vocês o momento que ele chegou, que eu vi ele, que o Thiago fez a surpresa. Olá, vlog. Estamos indo pegar o tão esperado gato, que chegou agora. A Nicole está achando que o gato vai chegar só no domingo, que a gente vai buscar ele lá. Mas a Carol mandou mensagem, falando que ia trazer aqui, queria fazer uma surpresa. Então, eu saí um pouquinho mais cedo do trabalho e estamos indo lá fazer a surpresa. A ideia é eu pedir para a Nicole descer na portaria. E aí, eu vou entrar pela garagem, subir com o gato até em casa. Vou botar uma câmera para gravar, se tudo der certo. O Otávio Cinegrafista veio para ajudar. E aí, a gente vai subir com o gato lá para cima. E quando estiver lá em cima, eu vou falar para ela voltar. Talvez ela fique meio brava, mas eu acho que ela vai ficar feliz quando ela ver o gatinho. Pode ser. Olha que a minha cara está redonda. É, gente. Depois que o gato chegar, tudo vai mudar. A dieta vai vir. Eu não me imagino. Eu não me imagino. Ele vai te amar. Você é um efeito, não? Você é um efeito. Você é um efeito. Ele vai me odiar. Não, ele vai te amar. Ai, por isso que eu fiz isso. Eu não me... Ai, que fofura. Olha o amor, cara. Mano, eu sabia. Quando você falou, vê a dessa e subiu. Eu já estava estranhando. Oi, gente. Ele está cansado. A moça falou que ia querer dormir. E esse é o Thiago tentando conquistar ele. Thiago, você não vai conseguir conquistar ele mais do que eu. Não adianta. Eu sei que não. Você fica aqui. Vem. Nós estamos apresentando a casa para o novo morador. Vem aqui. Olha como ele é lindo. Isso. Esse tapetinho top. Não gostou? Então foi isso. Se vocês viram aí que eu fiquei bem nervosa. Eu vou deixar para vocês os prints da conversa que eu tinha tido com o Thiago. E o Thiago, gente, ele é extremamente pontual. Então eu estranhei muito quando ele falou que ia estar na portaria. Era porque eu estava na portaria cinco horas e deu cinco horas e ele não chegou. Eu fiquei tipo... Alguma coisa não está... Não está me cheirando bem, sabe? Não é normal. O Thiago não é assim. E aí acabou que ele fez esse perambuleco todo. E na hora que ele falou para eu subir, aí eu já comecei, tipo, minha mão já começou a tremer, assim. Porque eu falei... Alguma coisa está acontecendo. E quando eu estava subindo no elevador, aí eu pensei. Eu acho que ele foi buscar o gatinho. E aí o pessoal que cuida dos gatinhos veio trazer para a gente. Foi uma super surpresa. Fiquei muito feliz mesmo. Então o nosso gatinho é o Morpheus, que é um gatinho sem pelo. Vou falar para o Thiago trazer ele aqui. Segura ele direito. Tadinho. O Thiago, ele quer uma féria mesmo, entendeu? Então esse daqui é o Morpheus, beijo. Ele é um gatinho sem pelo da raça Sphinx. Sonho realizado, tia? Me conta aí. Sim, eu sempre quis. Sempre quis. Desde sempre. Desde sempre. Faz oito anos que a gente se conhece e faz oito anos que eu falo desse gato. Sim. E aí nós... Mas ele está gostando mais da Nicole do que de mim. Sim, porque o Thiago não deixa ele quieto. O Thiago quer que ele vire uma fera, tipo, um gatinho muito doido. Só que ele vai fazer três meses amanhã. Ele ainda é muito neném. Então, tipo, ele só quer descansar. Ele só quer ficar chilling. E aí eu deixo ele ficar chilling, entendeu? Por isso que ele gosta mais de mim. Você falou dessa noite? O que ele causou? Vou falar. Então, por que eu não gravei ontem a mais... Por que eu não comecei o vlog ontem, depois que ele chegou? Porque, tipo, a moça falou que ele tinha tirado sangue ontem. Essa é uma raça bem controlada, porque eles não sobrevivem de qualquer forma, por conta de não ter pelo. Eles não podem tomar sol. Eles tomam banho com muito mais frequência do que gato normal, já que eles não têm pelo. Tem vários cuidados com alergia, com a pele, com machucado. A gente pesquisou muito, muito, muito. Então, a gente sabe que tem muitos cuidados com ele. E aí, ontem ele chegou meio borocochô, porque ele tinha tomado banho e tinha tirado sangue. E aí, ele queria descansar. Ele descansou, ele ficou dormindo até mais ou menos, sei lá, umas 11h30, desde a hora que eles chegaram. Que era o quê? Umas 7h? Não, era 5h, né? Não, era 5h. Era 5h. Ele ficou dormindo até umas 11h30 e depois ele despertou. Deu o doido e despertou. E o Thiago dormiu. O Thiago capotou na cama e ele ficou lá igual doido no quarto. Na sala ele tá um pouquinho meio nervoso ainda, tá um pouquinho com medo. Mas no quarto deu uns 2 minutos. Eu gravei um pouquinho, vou mostrar pra vocês aí. Primeira noite do Morpheus aqui. A gente trouxe tudo pra cá, ó. O quarto pra ver, porque ele ainda não comeu, não bebeu, não fez um cocôzinho, um xixizinho. E ele tava dormindo o tempo todo. Só que agora é meia-noite e meia e ele tá com fogo. Não para quieto. Atentadíssimo. Duas horas da matina. Posso levar ele pra lá? Pode. Então, é isso. Ele vai fazer 3 meses, ainda é um Nenis. E ele é um gatinho sem pelo da raça Sphinx. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de informação pra dar pra vocês. Morpheus. Por que Morpheus? Teve muita gente que já chutou e falou, tipo, muito próximo. Morpheus, pra quem não sabe, é o deus do sonho. E eu leio o HQ Sandman. Então, tipo, o personagem principal é o Morpheus, que é o deus do sonho. Que ele é muito top. E também tem o negócio do Morpheus, que quem acompanhava os vlogs das antigas sabe que era um lugar que a gente ia muito, que a gente tem um carinho enorme. Que é o Morpheus Club, em São Paulo. Que foi uma época da nossa vida, assim, tipo, muito especial. Época que a gente tava sempre de rolê, que a gente tava curtindo muito. Infelizmente, o Morpheus Club, na quarentena, ele acabou fechando e foi um sofrimento, assim. Quem quiser ver vlog mais antigo vai ver que a gente tava lá todo fim de semana, assim, fielmente, entendeu? Então, o Morpheus, por conta dessas duas coisas, por conta do HQ, por conta do nome de Morpheus, que é muito legal. E também por conta da época do Morpheus Club. Então, assim, tudo na nossa vida. Agora eu vou terminar de me arrumar, porque o que acontece? Nós não podemos deixar que ele sinta medo. Então, a gente vai botar ele pra viver, entendeu? A gente vai sair hoje, vamos levar ele pra passear. A gente não pode deixar que ele se acostume a ficar medroso. Então, tem que botar ele pra vida, botar ele pra jogo. Porque senão ele vai ficar muito aquadinho, sabe? Quando chegar a gente em casa, ele vai ficar se escondendo. E não é o que a gente quer. A gente quer que ele seja bem ativo. Porque essa é uma raça que ela é bem animada. Tanto que ele lembra cachorro. Tudo que a gente pesquisou sobre, a gente leu sobre, falam que eles lembram muito cachorro. Eles são muito carinhosos, eles são muito brincalhões. E a gente quer que ele seja assim. Mas pra ele ser assim, a gente tem que estimular, entendeu? Então, eu vou terminar de me arrumar que a gente já vai sair. Pra vocês verem como ele é uma lindeza. Ó, ele não tem pelinho. A pele dele, gente, pra quem tem curiosidade, a sensação parece um veludo. É tipo, bem diferente. Só que é um veludo sem pelinho, sabe? E o olhinho dele é verde. Muda um pouquinho de acordo com a cor que tá, mas o olhinho dele é verde. Ele é muito neném. Ele tem umas manchinhas, ó, diferentes no corpo. O rabo parece de ratinho. Parece muito de ratinho. E pra não falar que ele é zero pelo, aqui, ó, nessa parte do narizinho. E um pouquinho no rabo tem uns pelinhos bem pequenininhos. Ele já tá castrado. Muito neném. Ó, mostra pra ele usar as manchinhas de tigre que ele tem. Vem, Morpheus. Deixa eu mostrar. Cadê? Desse lado, né? Não, não, desse aí. Aqui, ó, ele tem tipo umas manchinhas de tigre. E aqui, não sei o que que rolou, tiraram um quadrado dele. Lindo demais. E essa raça, ele tem várias cores. Tipo, ele poderia vir todo cinza, ele poderia vir, tem uns que fica meio lilás. E o nosso quase ficou com o olho de duas cores, porque o pai dele tem heterocromia. Essa raça tem bastante, então o pai dele tem um olho verde e um azul. Aí a gente não sabia se ele ia ficar com o olho verde ou azul. No começo parecia azul, né? É. Mas agora tá verde. Você vai botar umas fotinhos dele, bebê? Posso colocar. Além disso, tem o negócio dele ser um gato mais raro que os outros por conta das cores. Que ele tem três cores, né? Eu não entendi tão bem esses três cores, mas eu imagino que seja esse cinza mais escuro, esse cinza mais claro e esse branquinho. Branquinho. E esse branquinho às vezes fica vermelhinho. É. E ele é muito quente. Muito quente. Ele é tipo, muito quente mesmo. É o amor da minha vida. Perdi meu carbo. Ele é quente, tanto que eu fiquei assustada. Quando a moça saiu daqui, eu mandei mensagem pra ela e falei, é normal ele ser tão quente assim. É tipo, quente, parece que ele tá com febre. Sabe quando você tá com febre que você encosta? E eles têm, assim, muito frio por eles não terem pelo. Então ele gosta de ficar nos cantinhos, ele gosta de ficar enfiado. É isso, entendeu? Esse é o Morfeuzinho. Tiago esperou três meses pra fazer isso. Vai ligar o robô e ver como ele ia agir. Ele está com medo. Ele saiu voado do chão. Olha o soco. Morfeuz? Tadinho. O Enem está observando o movimento. Vai começar com miau, miau. Fala pro vlog. Miau, miau. Hein? Miei. Ele literalmente não quer ficar no meu colo. A gente quer comprar aquelas mochilinhas pra andar com o gatinho. Que isso? Nosso gatinho vai passear com nós. Porque ele vai de peãozinho. A gente quer ensinar também ele a conseguir andar na coleira. Pra ele poder curtir muito. Tiago tá lendo. Ele deu uma postada só da cabecinha. Só da pelinha do Morfeuz. E aí o pessoal tá tudo respondendo lá nos stories dele. Tão chutando, cachorro, gato. Teve muita gente que adivinhou que é um esfinto. Família completa. Olha que neném que está comendo. Na caminha das gatinhas. O Otávio vai trabalhar. Estamos comendo uma carninha. E o neném tá aqui. Só de soneira. Ele comeu. E agora tá só tirando um cochilinho. Tiago, o Morfeuz não tava dormindo? Ó, esse é de idose. Hein? Oi? Morfeuz não tava dormindo? Tava, mas acordou. Olha esse pet. Viemos aqui no pet. Animal Friends. Pra ver se a gente acha uma caminha pra ele. Vamos ver o que ele precisa comprar. Né, Morfeuz? Saímos da casa do pai do Tiago. E depois a gente vai pra Osa ainda. Ele tá muito boeiro hoje. É, todo mundo quer conhecer um fujotinho novo, né? Comprando coisas para o nosso Fih. Né, Morfeuz? Tamo comprando caminha. Peguei aqui roupinha. Roupinha é difícil pra ele, porque aí ele ainda tá muito pequenininho. A gente vai comprar só uma só. Porque esse pet é muito grande. Tem muita coisa. O Morfeuz está de camona nova. Fala. Fiquei com inveja da camona das minhas primas. São primas ou tias? São... São tias. Tias? Ficou com inveja da caminha das tias e ganhou uma nova. O Morfeuz tá tirando o seu nené com aqui. Estamos indo pra Osa agora. Vamos mostrar o Morfeuz pros meus pais, pra minha irmã. A gente já mostrou pro pai do Thiago, pra madraça dele, pro Tavio. Ontem a mãe do Thiago foi lá conhecer ele. A gente tá fazendo essas apresentações, que a gente não sabe quando eles vão poder ver eles agora. Porque na segunda-feira, fecha tudo, menina. Fase vermelha de novo. Então a gente nem sabe quando a gente vai ver nossos pais de novo. Só o Thiago, né? Que o Thiago trabalha com o pai dele. Mas vamos dar uma passadinha lá, dar um beijinho e depois voltar pra casa e descansar. Mas ele tá, tipo, curtindo um soninho no carro. Ele tá gostando. É bom, assim, que ele acostuma. Só viagenzinha de carro. Boyzão, boyzão. Chegamos. E eu vou... Enquanto o Thiago fica aqui, eu vou passar no aniversário... Ah, suave. Vou passar no aniversário da vizinha da minha avó, que é minha conhecida de infância. Mas ela é bem novinha, ela tá fazendo 16 anos. E ela é muito minha fã. E eu vou passar lá pra deixar um presentinho pra ela, porque faz tempo que o pessoal tá pedindo pra eu ver ela. Só que eu nunca consigo ver ela quando eu vou na minha avó, então eu vou passar lá. Aproveitar que eu tô aqui. Morpheus, fala que você não aguenta mais passear. Não aguenta mais passear, meu filho. Não aguenta mais atirar. Que jogo é esse? Vocês estavam jogando aí? Isso é muita bosta, a gente tirou 5 de 10. Decepcionado com a nota? Vamos, meu filho, embora. Thiago, pai de pet. Tá tentando fazer o Morpheus fazer o número 2. E ele vai fazendo o caminho. Esse aqui é foda. Vamos torcer pra ele não fazer, vai. Chegamos. Tem algumas coisas pra organizar. Recebi uns docinhos lá da festinha. Veio tudo caído aqui. Morpheusinho. Se está... Identificando onde ele está ainda. Tava dormindo no carro. Ó, a caminha que a gente comprou dele. Aí na hora da gente vir... Como ele não fez cocô ainda hoje, aí minha mãe forrou com um desses, uma dessas fraldinhas pra gente vir que ele tava dormindo dentro, que é da minha cachorra. E aí, meu? E sério, a melhor coisa que a gente fez foi levar o Morpheus pra passear pra tudo quanto é lugar hoje. Foi pra casa do vô, da avó, do vô, da avó. Foi pra Osasco, entendeu? Porque, tipo, ele tava com muito medo de andar pelo apartamento. Ele tava indo toda hora pra baixo do sofá. Agora chegou, tá parecendo um doido. Agora ele tá andando pelo apartamento todo. Sobe e desce. Já foi em todos os cômodos, sem medo. Tá comendo direitinho. Comeu, bebeu. Só não cagou. Vai fazer na cama de novo. Putz. Ontem ele fez xixi e cocô na cama. Mas é isso. Mostrar umas coisinhas que a gente comprou dele e mostrar os armarinhos dele. A gente pegou aqui esse móvel mesmo, porque se a gente fosse usar aquele móvel lá da lavanderia pra colocar as coisas dele, aquele móvel já tá entulhado de coisa e fica com coisa de limpeza e eu não queria juntar. Então o móvel dele vai ser, tipo, esses dois armariozinhos aqui que não estavam sendo usados. Aí eu vou colocar as coisinhas dele aqui, as coisinhas fechadas de um lado, as coisinhas abertas do outro. A ração que ele comia e que foi recomendada pra gente é essa daqui, a Premier Gatos pelos longos. Vai entender, né? Filhotes. E ele come, tipo, umas três vezes por dia, bem pouquinho. Aí tem shampoozinho especial. Tem o produtinho de limpar a orelha, porque tem o negócio do shampoo, tem o negócio da orelhinha dele. Eu comprei esse lencinho aqui, que o Thiago não botou fé quando eu tava no Pets e eu comprei. Aí ele ficou, tipo, pra quê? E ontem foi muito útil quando ele se cagou, entendeu? É isso. A gente tinha ganhado esse potinho, aí hoje a gente comprou lá naquela loja um outro igualzinho pra fazer, tipo, um conjunto. Por enquanto, a gente tá deixando ele comer e beber nesses ramekans, que são bem pequenininhos, porque ele tava, tipo, em adaptação. Aí quando ele se adaptar já aonde fica a comida bonitinho, a gente põe nesses potinhos maiores. Comprei só um petisquinho, mas tem que dar muito, muito pouco, muito de vez em quando, agora quando ele é filhote, pra não acostumar, acho. Tem negocinho de cortar a unha, que não pode deixar jeito nenhum dele crescer, senão ele se machuca. Aí compramos dois brinquedinhos que a gente ainda não deu, porque eles têm catnip. A gente não sabe se ele vai curtir. Por enquanto, o brinquedo dele é aquele, ele adora, simplesmente ama. Aí a gente comprou só uma roupinha, que essa roupinha é tudo grande pra ele, ele tá muito pequenininho, mas eu vou comprar provavelmente roupinha na Shein, eu vi que tem várias. O Thiago colocou a roupa e ele simplesmente saiu da roupa, é muito grande. Tadinha. Aí a caminha que a gente comprou, não sei se eu expliquei direitinho, que ele ficou com inveja lá da caminha das gatas, ah, contei, né, e a gente comprou essa. E o legal é que ela, além de virar, tipo, esse baúzinho assim, ela também dá pra deixar só uma caminha deitada, sem ficar toda fechada. Só você usar a parte de cima e amassar, assim, pra dentro. Aí o negocinho dele aqui, a gente comprou lá no Pets mesmo. E por enquanto é isso, eu estou morrendo de calor, entendeu? Acho que eu vou tomar uma ducha pra gente saladar. Acho que... Tá parecendo eu com o Thiago quando tá de cueca dentro de casa, eu começo a afogar. E aí, constou? É da hora, por exemplo. Tomei um banho, só não tirei a make ainda porque eu estou belíssima. E eu estou aqui. Desculpa, vlog, mas o foco desse vlog é outro. Thiago colocou pra fazer o macarrãozinho aqui com o molho que ele fez. A próxima vez que ele fizer, eu vou gravar pra vocês, pode deixar. E tem um baconzinho e um macarrão. Tô tomando um vinhozinho, um restinho de um vinho que eu tinha aberto ontem. Você tá fazendo o que, Biuro? Fetutine? É, Fetutine. Depois de correr igual um doidinho, ele tá começando a cansar. Agora é 11h20. Aí ele foi pra caminha dele. E ó, essa mantinha a gente comprou também dessa marca aqui, ó. Woof. Achei muito bonitinho as coisas da marca. Olha o macarrão que o Thiago fez. Fetutine. Aí o molho. Queijo ralado. E ele salpicou o bacon em cima. Beleza, estamos assistindo Lupin. No Netflix. É uma minissérie de uma temporada só, rapidinho. A gente tá no episódio 4. Muito legal. Recomendamos, né, Biuro? Deitamos, estamos comendo os docinhos que eu recebi na festinha. O Morfeuzinho está aqui e estamos assistindo o último episódio. Dá bom dia pro vlog, hein, Morfeuz? Ai, minhas mãos. Ele é um belezinho. Bom dia, amor. Bom dia. Ele dorme juntinho, né? Programação do domingo. Vamos almoçar aqui em casa. Um cupimzinho que o Thiago colocou pra fazer. Delícia. E aí mais tarde, no fim da tarde, começo da noite, nós iremos para o casamento da Gi. Da Giovana com dois N's. E é essa a programação do dia. Ó como a caminha dele fica. E a gente trocou os potinhos já. Ele conseguiu já comer, já beber. Tranquilés. Né, Morfeuz? Tranquilo e calmo. Vamos ver se esse cupim do Thiago vai dar bom. Hum, tá com cheiro bom, né? Só é voltar o resto ali? Tá bom. Hora do nosso almocinho. Mais uma vez aí, ó. Mais uma vez, a gente faz a disputa aí. Logo menos temos que se arrumar. Almoçamos. O Thiago tava me mostrando um negócio que ele fez um furto do pai dele. O que que é o negócio? É uma rebitadeira. Ou rebiteira, rebitadeira. É pra pôr o rebite aqui, ó. Nas travas da mesinha ali. Ainda preciso fazer o furo nas outras. Porque eu tinha tentado soldar. E esse alumínio, ele é frágil pra... Pro calor da solda. E com o rebite resolve. É. E o gato, ele tá me amando, claramente. Ele gosta muito mais de um gato. Ó. O Thiago encheu o saco dele, tadinho. A gente vai jogar um lolzinho. Acho que vai dar pra jogar uma rodadinha. E aí eu vou tomar banho e me arrumar. Vou ver o que eu vou fazer no meu cabelo, porque ele está sujo. E aí não, Gata, não é só se lavar. Bem, estou fazendo suspense nos stories. Só que eu postei um stories agora de look. Que prestem atenção no final. Olha isso. Quem vai aparecer? Poxa, voltou. Calma aí. Postei o story de look ontem que eu estava gravando. Aí teve uma presença ilustre. Mas eu vou postar mesmo assim. Mesmo fazendo suspense. Quero ver o que vocês vão começar a comentar na hora que vê. Olha lá. Estamos jogando. Já já eu tenho que tomar banho. Tiago está ali com seu neném. Fiz um cafezinho agora. Enquanto os dois aqui tem a vida mansa. Né? Vai se arrumar. Né? Eu vou me arrumar. Estou terminando de me arrumar. Eu percebi que agora eu vou me arrumar com companhia. Mas eu não entendi esse lugar que a minha companhia escolheu para ficar com as roupas sujas. Não entendi. Estou prontinha. Já fizemos o quartinho lá para o neném. Tudo que ele precisa. Imagina a dor no coração de deixá-lo. Mas é isso. Precisamos ir. A gente vai lá rapidinho. Ó o meu lookinho. Estou com o vestidinho da Fashion Nova. Sapatinho da Marisa. Tiago está de social, né? No look dele do dia a dia já. Padrão. Prontinhos a caminho. Fiz entre ondas no cabelo. Que é o mais rápido quando meu cabelo está sujo. Para fingir que eu dei uma super arrumada. Fiz rapidinho. 15 minutinhos. E pronta. Chegamos. Começou a vez a cerimônia. Começou a falar a nossa língua aqui. Ana J. Todas as melhores assessoras já estão aqui. Belíssima. Cata aqui também. O Giovanni. O Thiago. Eu. Chegamos morrendo de desespero no nosso neném. Agora é full atenção para o Morfeuzinhos. Os verdadeiros pais de pete. Pais de pete. O Morfeuzinho está aqui capotado. E estamos assistindo o último episódio de Bupin. Bom, Benz. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. A gente ficou um fim de semana aí sem vlog. E agora voltamos com a novidade. Temos mais um membro aqui do AP. Entendeu? Esse é o Morfeuzinho. Vocês conheceram ele aí. Esse vlog foi bem focado em falar sobre ele. Em mostrar ele. Eu sei que vocês também estavam, assim como a gente, ansiosos para a gente ter um pet. E o gatinho Sphinx foi realmente a realização de um sonho. Porque desde quando eu conheço o Thiago ele sonha com esse gato. E aí eu acabei criando um carinho grande pelo gatinho. Tipo, por essa raça. E por que a gente quis essa raça também é porque ela é uma raça, como eu falei no vlog, que ela lembra muito cachorro. Ela é bem carinhosa, divertida. Não costuma ser uma raça que fica muito na dela. E isso é um costume, às vezes, de gato, né? E na minha família nunca foi de ter gato. Ninguém da minha família tinha gato. Então eu não tinha costume com gato até eu começar a frequentar a casa da família do Thiago. E a família do Thiago é bem mais do gato. E aí eu comecei a criar um carinho por gatinhos. Antes eu era aquela pessoa que falava, ah, gato é muito chato, não sei o que. Mas é porque eu não sabia lidar com esse tipo de bicho. Porque ninguém da minha família tinha. Então, agora somos oficialmente pais de pet, entendeu? Estou muito feliz mesmo. A gente estava querendo um animalzinho já faz tempo. A gente não tinha pego antes porque tinha tudo os negócios da reforma e tudo mais. Um monte de coisa para fazer. Tinha que fechar as janelas, né? Aliás, eu nem sei se eu mostrei no vlog. Acho que eu nem falei para vocês. Olha o doido ali. Que a gente fechou todas as janelas. Vieram fechar na semana que ele chegou. Então fechou tudo com as gradezinhas, que é extremamente necessário, né? Principalmente para gato. E aí era uma coisa que a gente também não tinha feito antes. Resolvemos isso. Deixa eu ver o que é o mais. Ah, já vou falar das plantinhas aqui. A gente tirou a costela de Santa Bárbara, porque falam que ela é tóxica para gato, né? E também tiramos a Comigo Ninguém Pode, que tinha ali em cima. E deixa eu ver. Ficou as ameocuca e a costela de Adão. Me contem se essas plantas podem. E tem os cactos. Até onde eu li, pode, né? Não tem problema. E deixa eu ver o que mais para falar para vocês. Se a gente vai pensar em adotar um outro bichinho por agora, a verdade é que não. Por agora não. Porque vamos ver a fase de adaptação. Como eu falei, o Morpheus é muito pequenininho. É tipo um gatinho muito baby. Então ainda está se adaptando à casa. Então a gente vai esperar para ver se a gente vai pegar um outro gatinho ou não. Quando a gente foi no pet para comprar as coisas dele, o Thiago estava surtando lá. Antes dele chegar, o Thiago já queria adotar uns gatinhos lindos que tinha lá. Mas vamos aguardar. Vamos ver. Vamos ver se a gente não pega um cachorrinho. Vamos ver como vai ser a nossa nova vida de pais de pet. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês fiquem felizes como a gente ficou. Mais um membro aí para esses vlogs, entendeu? Então é isso. Beijo. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.